O senhor é o presidente do Bahia O senhor é o presidente do Bahia O senhor é o presidente do Bahia Chegamos aqui no Bahia Chegamos aqui no Sassafo Chegamos aqui no Sassafo O senhor é o Bahia É o presidente do Bahia Vai, pô A gente já passou pra pegar Vem a carreira Não vou correr, gente Pô, pô Na próxima vez não dói Chegamos aqui no lugar Onde está melhor aqui, assando carne Também o Juvim O Juvim O Juvim Chegou com a carne É lindo É que não, pô Aqui o negócio está ficando melhor É lindo Com certeza Com certeza Com certeza Com claresta Vai, Corrida Vai, Corrida Vai, Corrida Vai, Corrida Vai, Corrida Vai acabar com o Flamengo, vai ficar partindo A gente não sai, pô, tem que dar um sangue pra tirar essa coisinha que eu sei. E é comendo a carninha, carne. Eu tenho a nossa paixão, eu tô comendo. Eu tenho a nossa paixão. Eu tenho a nossa paixão. Eu tenho a nossa paixão. Eu tenho a nossa paixão.